Quem se intrometer no teu caminho, Deus vai requerer. É, é isso que você escuta e sabe do que está falando, do que Deus está falando. Aqueles que se intrometerem no teu caminho, Deus vai interferir. Isso, preparem porque Deus não vai deixar ninguém atrapalhar. Atrapalhar a tua vida. Porque alguém aqui pra nós, minha irmã, quer atrapalhar a tua vida. É, coloca coisas pra amarrar, pra travar, pra te deixar. Sabe como é com a cabeça baixa? Entenda aqui que a tua vitória não depende de ninguém. Só depende de você e Deus. Isso, alguém mesmo que esteja falando de ti, falando que tu não vai conquistar. Rapaz, não dá ouvido, olha pra frente. Deus está dizendo pra você, aleluia, que ele é a tuas esperanças. E o Senhor não deixará a palavra dele voltar vazia. Porque Deus tem te prometido que vai organizar a situação. E é isso que vai acontecer.